Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Vicky do Chiclete Lito. Hoje eu vim fazer a minha TBR da Maratona 24 Horas do Big Bond. Se vocês não sabem, a gente tem um grupo literário lá no Facebook com vários vlogueiros, vários inscritos, vários leitores onde a gente discute livros, discute séries, discute assuntos polêmicos, compartilha nossas compras e conversa, nós somos uma família. E o Luiz Davi deu a ideia de a gente fazer uma Maratona 24 Horas. Se vocês não sabem o que é Maratona 24 Horas, é uma maratona que alguns canais fazem para as pessoas lerem o máximo possível de livros em 24 horas. Então começa a meia-noite de um dia e vai terminar na meia-noite do outro e então você fica 24 horas se dedicando totalmente à leitura. Eu nunca participei de uma e sempre quis participar, então eu fui lá e falei topo na hora e a gente foi lá, organizamos e o pessoal quis participar. E bom, eu venho convidar vocês, se vocês quiserem, o link do grupo do Facebook e o link do formulário vão estar aqui na descrição. A Maratona vai acontecer da meia-noite do dia 27 até a meia-noite do dia 28, que é sábado. E se vocês quiserem participar, postem com a hashtag MaratonaBigBond lá no Facebook, lá no Instagram, lá no Twitter. Eu escolhi quatro livros, eles bem pequenos e são livros que eu quero muito ler. E bom, eu espero realmente que eu consiga realizar a leitura dos quatro, se bem que eu acho um pouco improvável. O primeiro livro é Contos da Seleção, da Kira Kess. Eu já comecei, eu tô na página 52 e falta bem pouquinho e eu realmente quero terminar esse livro porque ele tá na minha estante há muito tempo e é uma leitura bem fácil, então eu acho que eu vou conseguir realizar ela. O segundo livro é Quatro, da Veronica Roth e são contos sobre divergente, insurgente, convergente e eu quero muito ler, eu ainda nem comecei, mas tem tipo 270 páginas, mas é uma leitura muito fácil e eu realmente espero que eu goste e que eu consiga realizar também. O terceiro livro é Fim, da Fernanda Torres e quem me recomendou esse livro foi o Vitor Martins, do canal do Vitor Martins. E esse livro me atraiu muito, ele é bem fininho e parece ter uma escrita muito boa. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar ele, mas vou tentar pelo menos começar um pouquinho. O último livro é O Mundo é Bárbaro e o que nós temos a ver com isso, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu nunca li esse livro, é de crônicas e tem um assunto que parece ser muito legal, que é críticas sociais com ironia e eu amo Luiz Fernando Veríssimo, então eu quero muito ler esse livro. E são crônicas, então é bem legal pra tirar um pouco do ritmo da narrativa e tal. Bom pessoal, eu realmente espero que eu consiga ler esses quatro em um dia. Será que eu consigo? 24 horas, meu Deus do céu! E se vocês quiserem participar todos e são super convidados, não precisa ter canal, é só precisa se inscrever lá no formulário, só pra gente ter uma ideia de quantas pessoas vão participar e etc. O link vai estar aqui na descrição. Eu espero muito, muito, muito que todos vocês tenham gostado e muitos, muitos beijos! Tchau, tchau!